E nosso amigo Gal de Nonó está aqui na mesa da organização substituindo o seu irmão Toinho. E Gal, qual a sua expectativa para esse evento amanhã lá no Aras Pereira? Jorge, a expectativa é grande, né? Na esperança que dê muito jogo hoje, entendendo, para ajudar nosso amigo Jai. E que amanhã espero que ganhe o melhor, como sempre, para no domingo fazer a grande final. Agora, eu queria que você me dissesse, como é a pessoa que adere a esse esporte? O cavalo é um vício, é uma coisa apaixonada. A primeira pessoa que começar a criar, ele não vai querer parar de criar mais nunca. E você tem algum animal? Tem, vários. São vencedores? Ainda não, tem uns para estrear aí. Obrigado, fique à vontade para acrescentar o que você deseja. Eu queria agradecer a oportunidade aqui, a você, a quem está aqui fazendo a cobertura desse jogo aqui e da grande torneio que vai acontecer amanhã. Muito obrigado. Falou.